Música Governo aprova o projeto resolução conaba plano urbanização cidade de Lê. Lê o senhor e nenhum conselho ministro neberralau e acorda ne aprova o projeto resolução governo conaba determinação para a elaboração plano urbanização município de Lênian. Objetivos de resolução ne a do princípio na estratégia neber assumir o seu estado rodejadir a qualidade do espaço urbano, promover desenvolvimento e função na atividade urbana Sira. Além de ne a do cria comissão Sira neberralau serviço para a elaboração plano urbanização município de Lênian. Conselho ministro Monge hoje aprova o projeto resolução governo. A NBMK tem por objeto de determinação da elaboração do plano de urbanização de Lênian. A resolução de Itaúi tem nesse objetivo o processo de resolução de Lênian. A do RIC quadro Sira comissão Sira neberralau serviço para a elaboração do plano urbanização. O projeto resolução governo conaba determinação para a elaboração do plano urbanização município de Lênian. Apresenta-se vice-primeiro-ministro, ministro plano ordenamento José Reis, Agostinho da Costa, Zé Mén.